Opa, 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 opa! Pouca aí, pouca! Tem menos do gol! Pouca aí, pôca! Oi, oi, oi! Isso! Pouca aí, pôca! Pouca aí, pôca! É isso aí! Morra! Isso! Porra! Isso aí! Para aí, vamos lá! Ei! Isso! Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva, viva. Viva, viva, viva. Porra O que é isso? O que é isso?